Ouro do Brasil, a única empresa especializada na compra e venda de joias em Feira de Santana e Região. Se você tá apertado, compramos suas joias e te damos a opção de resgatar suas peças em até 4 meses. Temos alianças em ouro, 18 quilates, a partir de 400 reais o par. Avenida Senhor dos Passos, 975 em frente à Prefeitura de Feira. WhatsApp, 992-22-9182. Novidades volta às aulas em promoção Mega Antares. Mochilas de todos os tipos, as mais bonitas, as mais desejadas, com qualidade e preço que só a Mega Antares tem. O maior estoque, a maior variedade de artigos do ramo com novidades que você vai adorar. Venha conferir no Super Estoque Atacarejo Mega Antares. Além de mochilas, bolsas e malas de todos os tipos com preços imbatíveis no varejo e no atacado. Mega Antares Novidades Feraguai e Atacarejo Mega Antares Praça Padre Ouvir. Pare tudo e preste atenção. Casa ou apartamento de 140 mil por 70 mil reais. Sua entrada em até 5 vezes. Ligue e saia do aluguel. 75-3023-1877. Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros por volta das 7h30 da manhã de hoje, na Travessa Boa Esperança, próximo ao Residencial Iguatemi 2, bairro da Mangabeira e Feira de Santana. Segundo informações, Luiz Roberto Santos de Sena foi atingido no peito e morreu no local. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. A vítima morava no Residencial Iguatemi 2. Somente no mês passado foram registrados 7 assassinatos no bairro da Mangabeira. De acordo com o delegado Fabrício Linardi, titulado Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, a maioria dos crimes tem relação com o tráfico de drogas. De acordo com o delegado Fabrício Linardi, titulado Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, de repente Matem dormiu no presó o ambiente. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então o consumidor pode chegar a qualquer um dos nossos postos da rede E solicitar esse teste Os nossos gerentes são preparados Nós temos o funcionário preparado Hoje é dia de economia Muita economia Hoje Supermercado O seu lugar de comprar barato todo dia Com variedade e qualidade para você e toda a sua família Hoje Supermercado Hoje é dia de economia Papa João Paulo, vinte e três e Avenida João Durval Maná Pizzaria Verdadeira Pizza Italiana Pizza Grande, vinte e seis reais Macario Serqueira Mochila Feira de Santana Três, quatro, oito, três, nove, três, zero, oito Conheça a Pizza Quadrada na Avenida João Durval No ponto central próximo ao viaduto Tchau 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 Tchau